Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, dessa vez um vídeo sobre atualização. Paz, eu vou falar pra vocês, tá? A vontade de fazer esse vídeo aqui há menos de 8 mil, sinceramente. Os últimos eventos, o jogo no geral, né? Nos últimos tempos, ele tá tão xerequinho, tá tão deprimente que não dá, vocês não tem ideia da preguiça que dá de fazer um vídeo linguição desse daqui. Só que, como eu sei que muita gente para através dos meus vídeos, né? E etc. Então eu continuo trazendo, mas saiba que a vontade de desmaiar, se eu desmaiar durante o vídeo aqui, é comum, tá bom? É porque tá, a linguiça apodreceu aqui já de atualização. Sem mais deem, vamos lá meu filho, ok? Né? Vamos aí. Recado rápido aqui, se você enfrenta problemas na sua rota, seu ping fica subindo toda hora, fica oscilando, sua internet tá boa, porém o seu jogo aí acaba te trolando, independente do jogo que você jogue, eu recomendo que você faça um teste de 3 dias grátis do Gear Up. O link pra você poder baixar e testar o Gear Up vai tá embaixo, tem vídeo no meu canal testando o Gear Up, de fato ele melhora bastante a sua rota. Então se você joga algum joguinho aí e tá com problema de rota, usa o Gear Up aí por 3 dias, faz da melhor forma possível. Se funcionar, aí você pode assinar, vai pelo meu link aí pra você poder baixar o jogo e me ajudar também. E também vai ter um cupom aí de desconto, caso você resolva assiná-lo. O que temos de mais interessante e de legal é que chegou o Santigargo Munchin. Lembra que eu já fiz até um vídeo dele aqui? Chegou lá no KDM, chegou no NA ontem e hoje chegou no LA também. Claramente pra você poder obtê-lo é no gacha. Não é um gacha lendário, porém é esse gachazinho aqui, ó. O gacha épico, tá? Então se você quiser pegar ele e tiver 0 crowns, você vai precisar de uma média aí de 7000 crowns pra você poder pegá-lo garantidamente no gacha dele lá embaixo. Eu vou mostrar pra vocês o gacha dele depois, ok? Eu vou tá pondo os status dele aí na tela. Ele é um SSS, tá bom? Não é SSS+. Ele é vacina e metal. Ele é um Digimonzinho assim, fortinho. A vantagem é que ele é uma BM, então você consegue pegar Shadow Lab todo dia. E provavelmente algum dia específico da semana você também consegue pegar Double Shadow Lab, né? De família e o próprio Shadow Lab comum ali, já que ele é uma BM e tem as famílias dele e tal. É um Digimonzinho, ok? Ele é inferior claramente a SSS+, porém não é tão inferior assim. Até que ele é fortinho. Se tu tiver um, de repente, um vice sobrando aí e quiser colocar um vice vacina e metal, até porque ele vai tá dobrado nos próximos dias, é interessante. Mas após esse buff aí, ele não vai ser o top damage aí. Além dele, no Cash Shop nós temos aqui a Box Cubo Digiclone MR. Dentro dessa Box aqui pode vir qualquer Mega Reforçado, qualquer Digiclone Mega Reforçado, desde o D até o S. Essa Box ela é situacional, depende muito da sorte. O que eu recomendo que você faça? Não compre todas as 10 de uma vez. Compra de uma e uma e vai testando. Foi assim pelo menos que eu fiz. Eu falei, bom, não vou comprar as 10. Vai que eu compro as 10, escaneio tudo de uma vez e vem só D. Falei, não, se eu tiver com muito azar eu nem compro no mesmo dia todas ou nem compro. Então eu fui no primeiro dia, comprei umas 3. Aí veio um A2S, falei, opa, interessante. Aí fui e comprei mais. Aí veio um B2A, falei, ô, tá negócio tá bom. Entendeu? E aí foi assim que eu fiz. Se tivesse vindo muito ruim, eu tinha deixado pra comprar mais no dia seguinte, pra ver se o azar amenizava. Além desse cubo aqui, temos box do Saint Gargomon, né? Caso você queira fazer um Terremon pra pegar ele, mas já digo que não vale a pena pegar a box aqui, tá? É lá, só se tu não achar egg de Terremon de jeito nenhum, mas a grosso modo não vale muito a pena. Temos a montaria dele aqui também. Skill, voltou, skill upada, né? A habilidade upadinha, voltou as douradinhas. Então temos aqui Berserk, cadê burro? Não é pra trás, é voltando aqui, ó. De todos os Tamers, douradinha, muito bom. Temos skill code aqui também, level 15 pra Joggers, Joggers X, pra Mega, pra BM, eles não são bestas, né? Já acho que chegou um Digimon novo aí, já bota o skill code aí pra quem quiser deixar skill do Saint Gargoy tu nada. E sinceramente, no mais, é isso, no Cash Shop, tá? Temos já os NPCs de mistura aqui. Ó, os NPCzinhos estão aqui, ó, o match, ó. Então se você, ah, essa Guerrena, como é que eu pego aqui? Se você não viu meu vídeo de ontem, veja lá, dá uma olhada, porque eu expliquei como funciona o evento aqui dessa mistura, tá? Ele entrou hoje, porém ontem já tinha o patch note dizendo como ele ia funcionar, né? Lembrando que pra você poder piter aquelas misturas ali, as comidinhas, é através dessa carta de monstro aqui que você ganha diariamente. Só que, olha só, eu tinha falado ontem, né, que pelo menos a vantagem desse ano é que não seria um boss pra gente matar em grupo, né? Porque dava muito lag, vai ser um bicho pra gente matar no off ali, então assim, a chance de descer é bem menor. Hoje de manhã, olha a mensagem que tínhamos aí, olha aí, ó, coisa boa, GM, anjo, falando o quê? Tem gente que não tá conseguindo invocar os monstros, o monstro não tá nascendo, você tá invocando e o monstro não tá aparecendo. Então, o que que eles vão fazer? Eles vão invocar às 11 horas no mapa Dark Tower, parece que eu já vi isso, hein? Parece que eu estou tendo déjà vu, será que eu tô preso no Genjutsu, meu Deus do céu? Vamos falar das diárias aqui, que eu quero acabar logo esse vídeo aqui, porque eu não estou aguentando mais. Temos aqui o Nanomon, tá? O Nanomon é a coisa mais simples do mundo, ele vai te dar esse presente de Nanomon, que é um boss, é o boss do Saint Gargomon pra gente invocar lá embaixo, pra gente ganhar algumas recompensazinhas. Olha só, ali o Saint Gargomon, ó, bicho tá bonito. Aqui a gente consegue ter uma noção do tamanho, né? Na verdade, tamanho não sei bem, mas com certeza a gente consegue ter uma noção aqui do estilo dele, ó. Bem mais bonito do que o padrão, detalhe que o Mega Normal, né, o Saint Gargomon normal, ele também foi otimizado, então ele vai tá mais bonito também visualmente. A gente derrota ele aqui e entrega a missão, aqui a gente consegue até ver umas skills que ele dá, ó. Esse daí foi o F3, os efeitos de skills tão bonitos, vocês viram aí que parecia que realmente tinha uma cratera no chão, ó. Ele não vai lançar de novo? Não, não vai lançar de novo. Olha lá, parece que realmente é uma cratera mesmo não sendo, né? Enfim, derrotamos ele, a gente vai lá, entrega pro Nanomon. Entregou, a gente vai ganhar esse presente de Nanomon e a gente pode ganhar essas recompensas aí que eu vou pôr na tela pra vocês verem, tá? Nada demais, simplinho. Vou até abrir a minha aqui logo, vamos ver o que é que vem aqui. Meu amigo, meu Deus, 5, meu Deus. Ai, 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 vamos lá pra missão diária agora. Temos aqui o Delumon Arte de Abóbora. Então a gente ganha Epi e uma Abóbora Chique. Olha aí, olha. Nem parece que o evento é o mais do mesmo, né? Essa missãozinha aqui pede pra gente dropar 20 facas de trinchar de Digimons vilões no mapa de Shinjuku. Então quem já tem os territórios de Shinjuku liberado, aí você vai ter que dropar 20 facas nos Digimons de lá. Não tá especificando nenhum Digimon, então provavelmente de qualquer um. E aí você consegue ganhar essa Abóbora Chique e esses 10 apps. Temos aqui do lado o Pumpkinmon. Ele vai ter 3 missões diárias. Tem a Colheita 1. A Colheita 1 pede pra você dropar 20 Abóboras de Digimons vilões lá na Ilha Arquivo. Também qualquer Digimon dropa, certo? Temos aqui Colheita 2. A Colheita 2 pede pra gente derrotar 20 Kiwimons lá em Lost Historic Site, ó. Mostra a localização certinha. E por fim temos o Ladrão de Abóbora. Aqui a gente ganha Abóbora. Abóbora gostosa? Ai, delícia e mais Epi. E nesse caso a gente vai ter que matar aqui o Capitão Kiwimon, que é um boyzinho, lembra o boyzinho do Patamon, do Beuzebumon, que tava nascendo lá em Okohama? Pronto, agora eles pelo jeito acharam o evento que eles nem mudam mais também, pelo jeito. O evento agora só muda o boy, só muda o NPCzinho lá do boy que tem que matar. Então agora é um Kiwimon, ó. Kiwimon que deve nascer no mesmo time, etc. Matou o Kiwimon, a gente recebe o restante dos itens. E aqui no Buncho Leomon, que também tá aqui já morando, tá morando aqui já esse Buncho Leomon. Bom, você consegue trocar por 7 Abroba, 5 CS. Pronto, esse é o evento, muito bom. Anota 2, menos 2. Pra finalizar aqui, temos os Gachas, né? Então temos de novo o Gacha do X7, de novo. No meio de um mês aí, o Gacha do Aua. E temos aqui o Gacha do Atevice e do Sante. Olha aí, o Gacha do Sante Gargo é esse daqui, ó. Pra quem for pegar, a chance dele vir é 1%. E tem essas outras recompensas aqui. E acabou, viu? Acabou. Nossa Senhora, essa atualização foi bem difícil pra mim, viu? Foi complicada que eu quase desmaiei. Com tanto chorume, com tantos... Nossa Senhora, com tanto desserviço, meu pai amado. Chegou até aqui, avalei o vídeo. É muito importante você avaliá-lo da melhor forma que você puder. Se ficou interessado no Projeto Tera, dá uma olhada aí. É o primeiro link do comentário fixado. Mais de 100 pessoas já compraram. Tem mais de 6 horas de conteúdo, vai te ajudar bastante, com certeza. Se você é novo ou tá voltando a jogar depois de muito tempo. Mais uma vez, tamo junto, valeu? Falou!